Dá um alôzinho aí pra nós, Enzo. Imagens gravadas por amigos de Enzo mostram o adolescente descontraindo com amigos minutos antes de ter uma parada cardíaca. Um portão! Um portão! Há exatamente um mês de completar 15 anos de idade, o jovem Enzo Diogo faleceu enquanto jogava futebol com os amigos no final da tarde do último sábado em Rio Verde. O jovem chegou a ser encaminhado para a unidade de pronto atendimento de Rio Verde, mas já estava morto quando chegou ao hospital. Era nesta quadra de futsal que o adolescente treinava desde os 11 anos de idade. No último sábado, dia de sua morte, ele não estava jogando nesta quadra, mas sim em um outro clube da cidade. Relatos ainda não confirmados são de que o adolescente já teria problemas cardíacos. Mas até que essas perguntas sejam respondidas com base em laudos médicos, fica a pergunta. O que teria provocado a morte de Enzo Diogo, de 14 anos de idade? Cardiologistas acreditam que o jovem tenha sofrido um mau súbito, um sintoma clássico da arritmia. Existem as arritmias que são causadas por esforço físico, que são desencadeadas por esforço físico, e existem aquelas que acontecem quando o indivíduo está parado. As sedes sociais de amigos e familiares de Enzo ficaram lotadas de homenagens ao camisa 10. A equipe na qual o jovem treinava declarou luto oficial pelo ocorrido. O velório de Enzo foi restrito a familiares e amigos. O laudo oficial da morte do adolescente deve ficar pronto ainda esta semana. Um por não! Um por não! Um por não! Um por não!